Chora Canta, canta, carolim, quando tem vontade de cantar Um coração magoado, não consegue disfarçar Uma dor que dói no peito, uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar E brilhar mais um sorriso, depois se desabafar Chora, 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 carolim, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolim, quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolim, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolim, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tens vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tens vontade de cantar Também há felicidade Veste logo no olhar Canta o coração da gente Canta aí em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tens vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tens vontade de cantar Eita, coisa linda Não podia faltar Mariana velha Nasci lá na cidade Me casei na zero Com a minha Mariana Moça lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela Se é Deus, Mariana Que eu já vou embora Um dia estranhei os carinhos dela Se é Deus, Mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada Mas ficou cismando Que era dessa vez Que eu daria fora Pegou uma soiteira e veio contra mim Eu disse é Largue, Mariana Que eu não vou embora Minha gaúcha da verdade Dos quatro costados Que eu uso a chapa Grande, bombaça e esfora E eu que tava vendo Caso complicado Se é Deus, Mariana Que eu já vou embora E eu que tava vendo Caso complicado Se é Deus, Mariana Que eu já vou embora Eita, coisa linda Gaiteiro Tiago José Vamos fazer um improviso Dá no sol maior Já me chamaram de velho Mas eu fiz que não ouvi Com a minha experiência Tanta coisa eu aprendi Eu tentou passar trabalho Por fora eu envelheci Mas por dentro Tô novinho Forte que nenhum guri Não sou bonito Mas sobra, mulher pra mim E aprenda que me namora Sempre sai dizendo assim É um terror Esse véio é um terror O ganhão é garanhão Bonitão e dançador É um terror Esse véio é um terror Além de dançar bastante Entende tudo de amor No embalo do sossote Nunca vi tanta energia Passa a noite No recorço Lá no meio das gurias Só cê ouve um comentário Que se verem ademais Caco velho Faz as coisas Que muito guri não faz Não sou bonito Mas sobra, mulher pra mim E aprenda que me namora Sempre sai dizendo assim É um terror Esse véio é um terror O véio é um garanhão Bonitão e dançador É um terror O Valtir Paz é um terror Além de dançar bastante Entende tudo de amor Pra mim já deu de mata Chegou de Chimarrão Agora é fim de baile Em Cílio Alassão Agora é fim de baile Em Cílio Alassão Pra mim já deu de mata Chegou de Chimarrão Você me cativou Com a tua beleza Ao teu lado esqueci Tudo que é tristeza Ao teu lado esqueci Tudo que é tristeza Você me cativou Com a tua beleza Você me cativou Com a tua beleza De volta pra querência Vou batendo na marca Ganhei os teus carinhos Já me sinto monarca Ganhei os teus carinhos Já me sinto monarca De volta pra querência Vou batendo na marca Não podia faltar Não podia faltar pra finalizar Essa seleção de Chote Quem quiser saber quem sou Olhe para o céu azul Olhe para o céu azul E cante junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padreiro da querência Oh meu Rio Grande De cantos mil Disposta tudo Pelo Brasil Querência amada Dos pagueirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Saldade nunca é demais Meu coração é pequeno Porque é muito bem Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas caberendo de mim Sou da geração mais nova Nem tanto Poeta bem magico a pôr Nas minhas veias escorrem O sangue herói de parrado Deus é gaúcho Deis pora e mando Foi maragato Ou coximando Querência amada Planícias e serra Com laços que me puxam Da linda mulher gaúcha A beleza da minha terra Perço de flores da cunha de quem mais E de portes e medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro E eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Corrão gaúcho Morrer com ti Me dou luxo Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Obrigado Obrigado Nova Mutom Beijo no coração Deus abençoe todos vocês Em meu jardim Nasceu uma linda flor Seu perfume Me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu pensei em fazer ela feliz Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor Nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor Nunca viveu pra mim Alô, Miriatu Cuiabá Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Ó linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você O baile tá bom e a noite está tão boa Ó linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade De felicidade Da quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Não lembra aquilo que me prometeu Que não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade De felicidade Da quem lhe quer bem Vem bailar comigo Pois eu já não ligo Para mais ninguém Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Seja bandida Me cagou, por favor, não te amo Aí fica junto que contigo eu me amavo Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Me cagou, por favor, não te amo Aí fica junto que contigo eu me amavo Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Isso é novo, amor é meu Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando nos compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que andei no meu serviço Foi por causa dela que meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarro, caí no bar, me bebi por cem Mas nem por isso eu admiro que pare nela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela que andei no meu serviço Foi por causa dela que andei no meu serviço Por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam vem perguntar Por qual o motivo que decidi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Comei cigarro, caí no bar, me bebi por cem Mas nem por isso eu admiro que pare nela Vou ficar com ela porque sem ela eu não sou ninguém Ah, 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 oh, 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 oh Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Oh bebê pinga, pra acalmar meu coração Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Oh bebê pinga, pra acalmar meu coração Eita coisa linda Que povo animado, que festa bonito, que baile bacana Foi numa valsa das flores Com uma moça eu dancei Com uma moça eu dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Ela comigo a rodar Que confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar Fiz os seus olhos chorar E como coração perigo Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou-me a aliança Na mão que afoguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Mas não podia trair Pra consolar minha dor Vindo a valsa das flores Solto-se dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando Chorando me disse adeus Gostei Dela mesmo assim Ela gostou de mim Como os fortes os dois O destino Nos fez traiçoeiro Como o outro primeiro E eu cheguei depois Cheguei meio atrasado Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites São longas noites pra mim Os dias maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toco A valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma luz Entrega uma flor Eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Música 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 Se às vezes me esqueço em função da vida De dizer que a vida pra mim é você Que a banca comigo me faz um afago Me alcança um amargo que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar eu não amei ninguém Se acaso fui ruda e contigo perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer ver Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És luz do meu gancho, na minha querência Da minha existência és a felicidade Mais de 15 milhões de visualizações com essa música Pode ir para a 2018 A gente não sabe da vida lá de ano Mas acho importante pensar no depois Por isso me aparto do teu doce abraço E tudo que faço só penso em nós dois Não tem mais eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tem o juiz E tudo que quero eu encontro em ti Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade És luz do meu gancho, na minha querência Da minha existência és a felicidade Alô galera de Cuiabá As vezes me esqueço em função da lida De dizer que a vida pra mim é você Se a banca comigo me faz uma par Me alcança o amar Que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso eu fui luda é contigo, perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer ver Minha confidente, amiga e parceira Fiel companheira, amor de verdade É luz do meu gancho, na minha querência Da minha existência és a felicidade Vamos chorar por amor Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre, quem não sofre Não sabe o que sente Coração perigo Chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te lembro Sozinho eu fiquei Hoje eu canto Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer Hoje eu canto Pra esquecer A ingrata Que me faz sofrer E atirei A primeira pedra Aquele que nunca sofreu por amor A ingrata 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 Que me faz sofrer Não há nada que apague o sagrado E tanto maltrato teu pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer O amor é coisa linda E nós devemos cultivar O amor é coisa linda E nós devemos cultivar Este chote dá saudade Eu e tu vamos dançar Este chote dá saudade Eu e tu vamos dançar Este chote dá saudade Este chote dá saudade Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer O amor é coisa linda E nós devemos cultivar Tomara que este gaitreiro Não pare mais de tocar Caí tu vem pra meus braços Até o dia clarear Caí tu fica em meus braços Até o dia clarear Caí tu fica em meus braços 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 E eu te aperto Caí tu fica em meus braços Uma noite é muito escansa Pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escansa Pra dizer tudo o que eu quero Flor da noite em outro baile, com certeza eu te espero Flor da noite em outro baile, com certeza eu te espero O chate é de qualidade, o baile é de respeito, moça Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Quem tu fica em meus braços até o dia clarear Quem tu fica em meus braços até o dia clarear Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar Quem tu fica em meus braços até o dia clarear Quem tu fica em meus braços até o dia clarear Mas te chegando do sucesso Quem tu fica em meus braços até o dia clarear Perdi a graça de cuidar minha morada Quando a Chinoca resolveu me abandonar Ximarrando só Ximarrando só Ximarrando só Se amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Ximarrando só Ximarrando só Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Ximarrando só Ximarrando só Ximarrando só Ximarrando só Ximarrando só Se amargo é mais amargo que se amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Ximarrando só Ximarrando só Se amargo é mais amargo que se amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só Olhar perdido com saudade do meu bem Ximarrando só Se amargo é mais amargo que se tem Ximarrando só E tá chegando mais um sucesso Há muito tempo eu deixei a minha terra Para seguir essa minha profissão Guarapuava não esqueço só um momento Tago seu nome dentro do meu coração Estou cantando pra você Guarapuava Meus conterranos, tobobão e os pitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patícios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patícios brasileiros Acuja ali! Pegando mais um sucesso Pra recordar os meninos Você me deixou E nunca mais voltou Adeus, meu amor Adeus, meu amor Correu a ilusão do meu coração Adeus, meu amor Adeus, meu amor Tu não compreendeu O amor Que era teu Adeus, meu amor Adeus, meu amor Eu vou esperar Pra mim, tudo voltar Adeus, meu amor Adeus, meu amor Adeus, meu amor Eu vou esperar Eu vou esperar Pra mim, tudo voltar Adeus, meu amor Adeus, meu amor Adeus, meu amor Adeus, meu amor Eita nóis Coisa linda demais Tô morrendo de saudade Depois que ela se foi Quem perdeu Quem perde a cara Metade Fica sofrendo Por dois Meu olhar Tá no horizonte Desde que ela partiu Seu beijo de ontem Da minha boca Não saiu Hoje eu vou Molhar baladas Das minhas mágoas Afogar Tô com o peito Que é uma braça Me queimando Pra danar Hoje só volto Pra casa Quando minha alma Implorar Hoje só volto Pra casa Quando minha alma Implorar Da safra Dos grandes gaiteiros Chega o José Caixa um cerveja na mesa Para alegrar o meu pranto Me traga logo dois copos Um pra é louco pro santo Quando a amada vai embora E se achega a solidão O peito do Valdir Chora Deliscando Coração Hoje eu vou Molhar Palavras Das minhas mágoas Afogar Tô com o peito Que é uma braça Me queimando Pra danar Hoje só volto Pra casa Quando minha alma Implorar E eu só vou Lá pra Vilhena Quando minha alma Implorar Alô Nova Mutu Uma alegria pra mim Estar cantando Pra tanta gente bacana E tanto professor de dança na sala Ha ha Tô morrendo de saudade Depois que ela se foi Quem perde a cara a metade Fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte Desde que ela partiu Cê beijo de ontem Ontem Da minha boca Não saiu Hoje eu vou Molhar Palavras Das minhas mágoas Afogar Tô com o peito Que é uma braça Me queimando Pra danar Hoje só volto Pra casa Quando minha alma Implorar Hoje só volto Pra casa Quando minha alma Implorar Tô com o peito Eu vou Fala moçada Dois pra lá E dois pra cá O amor é coisa linda E nós devemos cultivar O amor é coisa linda E nós devemos cultivar Esse chote da saudade Eu e tudo vamos dançar Esse chote da saudade Eu e tudo vamos dançar Teu jeitinho encabulado Encamula o meu querer Teu jeitinho encabulado Encamula o meu querer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer? Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer? Tomara que este gaiteiro Não pare mais de tocar Tomara que este gaiteiro Não pare mais de tocar Que ai tu fica em meus braços Até o dia clarear Que ai tu fica em meus braços Até o dia clarear Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo que eu quero Uma noite é muito escassa Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo que eu quero Uma noite em outro baile Com certeza eu te espero Uma noite em outro baile Com certeza eu te espero Teu jeitinho encabulado 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 O meu querer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer? Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer? Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo o que eu quero Flor da noite em outro baile Com certeza eu te espero Flor da noite em outro baile Com certeza eu te espero Muita coisa linda Pra passar meio quilo Segura-te a Mariana Não sei já na cidade me casei na cena Com a minha Mariana, a moça lá de fora Um dia estranhei os carinhos dela Se adeus Mariana que eu já vou embora Um dia estranhei os carinhos dela Se adeus Mariana que eu já vou embora A gaúcha da verdade Busca tudo o costal Que usa-se a calante, bombaça e esmó E eu que tava vendo o caso complicado Se adeus Mariana que eu já vou embora E eu que tava vendo o caso complicado Se adeus Mariana que eu já vou embora E eu que tava vendo o caso complicado E eu que tava vendo o caso complicado Reviso uma trouxa e saí dizendo Reviso uma trouxa e saí dizendo Reviso uma trouxa e saí dizendo Se adeus Mariana que eu já vou embora É mas a Mariana era muito fácil de lidar com ela Me explica então companheiro Mas era só no contrário Porque lá no Rio Grande é o seguinte Casamento lá pra ser bom Tem que ser bom pros dois Pra ela Pra noiva E pro pai dela Se não tá certo E ela foi quebrando Pegou as minhas roupas e jogou porta-voz Reviso uma trouxa e saí dizendo Reviso uma trouxa e saí dizendo Reviso uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana que eu não vou embora E ela foi quebrando E essa música eu quero oferecer especialmente Pra família de sorte Como o jeito que foi na barba a idade E seu menegó que tem livaneira com a maninha ali Que bonito, né? Só cuidado quando pisar no pé da merda Deixe no ar Abandonei a querência Voltarei meu coração Por andar muito cansado Da vida que leva o meu Trabalhava noite e dia Me pagava quase nada Arriscava a minha vida Nascendo boi na hibernada Cá na cidade Vivo de recordação Quase morro de saudade Das coisas do meu Cá na cidade Vivo de recordação Quase morro de saudade Das coisas do meu Vivo de recordação Vivo de recordação Vivo de recordação Ando sofrendo Ando sofrendo Pois tenho muita razão Tava mesmo acostumado Com as coisas do meu rincão Ando sofrendo Pois tenho muita razão Tava muito acostumado Com as coisas do meu rincão Diz que até os passarinhos Não se escutam mais cantar Depois que eu vim embora Foram pra outro lugar Dentro das brigas de dor Todas rindo e docebo Nas noites de lua cheia E as caçadas de tatu Oh meu cachorro Latindo lá no capô Lembra minha prega linda E as coisas do meu rincão Oh meu cachorro Latindo lá no capô Lembra minha prega linda E as coisas do meu rincão E o balanço de cordeona Tio Zé dessa região Como é que é? Oi, oi, oi Alô, patrão, carilhados Oi, oi Ajo na volta, gaiqueiro, mano Mais uma de cabelo Mais uma de cabelo Vamos Só na sininha agora E agora na gracinha Ajo na volta, gaiqueiro, mano 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 Chote velho chegando aí E é dois pra lá e dois pra cá e uma voltinha no meio, né? Levantando o cuiro, se voeu no verra, até em doce ceros eu pastorei Refugado e se se veem volcando o laço, se enxameu o picaço atirando o freio Cheguei o meu mate, me dei malungada, comecei a lida no clareado do dia Num fundo de campo a gritar com a boiada, pra vir pra mangueira numa manhã fria Tudo no Brasil, no arisco e ligeiro, atira os mocheiros do meu cusco amigo Garroteando a tropa no perro e no coice, a crujada e valente a conferiar comigo Quem tem feno braço, nada faz sujeira, retugado aos caços sobre o tirador Já cai a carcada ou sem plantar no lingueira, torto pra fecheira do peão castrador Levantando o cuiro, se voeu no verra, até em doce ceros eu pastorei Refugado e se se veem volcando o laço, se enxameu o picaço atirando o freio Cheguei o meu mate, me dei malungada, comecei a lida no clareado do dia Num fundo de campo a gritar com a boiada, pra vir pra mangueira numa manhã fria Tudo no Brasil, no arisco e ligeiro, atira os mocheiros do meu cusco amigo Foi batendo a berro no berro e no coice, a crujada e valente a conferiar comigo Quem tem feno braço, nada faz sujeira, retugado aos caços sobre o tirador Já cai a carcada ou sem plantar no ingueira, tanto pra fecheira do peão castrador Música Ao cair a tarde agarrei e acordei, eu fiz a cordona ecoar no espaço Depois desci veio uma égua na zona, me fui pra mangueira dar um tiro no laço Derrutei o braço e paguei o ladrado, cadei o zepu que já goleou o berroco Em pouco segundo levantou o castrado, rebatendo o chifre saiu o truque Já aguento a reluz a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão, faça pra mim agora, um verso com a estância e tá curto Você levou em mão, a canha vai e vem, os bagunas cinza só bateu o tição Castração bateado, outra igual não tem, esse é o ritual aqui do meu lindão Música E agora meu galo vem, nessa cordona vermelha chegando aí o Picasso velho Um dia eu saia que queria ar sozinho, o meu Picasso velho de estimação Ele saiu revichando como adivinhar, que não voltava mais para o seu avô O meu Picasso velho era um cavalo, que foi bem ensinado e muito manzinho Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu Picasso velho trazia sozinho Quando eu tinha preguiça de buscar o gado, o meu Picasso velho trazia sozinho Saia garopito pela estrada fora, o meu Picasso velho e arremuei do freio Saí convencido de ir na invernada, só para ver o gado da salva do rei Depois que eu dei o sarro, vi um boi nozinho, sempre um boi nozinho, o meu valente é Apartei o meu gado, desatei meu laço, arrojei o meu Picasso só para ver o teu pé Apartei o meu gado, desatei meu laço, arrojei o meu Picasso só para ver o teu pé E foi nessa rodada que meu pino ali, ficou estendido na terra do rei Toguei meu doze braço e argola, te dei, peguei as duas roupas, me perdi as boi E quando se viu o laço desse boi, Brasil, ele virou de ponte pro mato, foi O meu Picasso velho que quebrou o pescoço, morreu gemendo, olhando pro boi O meu Picasso velho que quebrou o pescoço, morreu gemendo, olhando pro boi Descei o Varazino lá na beira do mar, e a sensora triste até os animais linda Meu Picasso velho se perdeu no barco, e eu abri as pernas para me dar na frente E entre o Varazino o perno me avistou, abaixou a cabeça e fez uma pegada Tirei o corpo fora, ele passou por mim, olhei para trás e dei uma risada Tirei o corpo fora, ele passou por mim, eu olhei para trás e dei uma risada Bonita camisa Fernandinho Oh, oh, garante aí Do balanço do choque aí Vamos sim, mano! E agora, Valdir, vamos chorar por amor Oh, é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre, não sabe o que sei Coração doente, chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha, eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim Que me levou sozinho, eu fiquei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer A ingrata que me faz sofrer Implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer E será que eu fiz nesse mundo Até mesmo a morte Não quis viver Já morei em outra terra distante Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague a sagrada Tanto maltrato eu podro viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer E a valsa das flores chegando aí Sucesso Fui numa valsa das flores Com o amor seu doce Era mais linda que as flores Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Que confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar Então coração ferido Ela disse querido Eu já me casei Para não me dar esperança Gostou minha aliança Na mão que afoguei Casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor Pra consolar minha dor Uma moça que entrega uma flor Eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Ohô Tá coisa linda Vamos sim Adeus dançadores de valsa de Vilena De Porto Velho Ariquemes, Buritis, Cacoal Pimenta Bueno Obrigado a todos aqui A moçada de Vilena Alô Moçada de Cuiabá Às vezes me esqueço Em função dali De eu dizer que a vida Pra mim é você Da banca comigo Me faz uma par Que alcança o amar Que eu vou te dizer Andei pelo mundo Sem saber amar E até te encontrar Eu não amei ninguém Se acaso fui ilude Contigo, perdoa Pois sou a pessoa Que mais te quer ver Minha convidência Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade Jesus do meu rancho Na minha querência Da minha existência Essa felicidade Minha convidência Minha convidência Amiga e parceira Fiel companheira Amor de verdade É tudo o meu rancho Na minha querência Da minha existência Essa felicidade A gente não sabe Da vida da adiante Mas acha importante Pensar no depois Por isso Por isso eu me apago Todo o teu Doce abraço E tudo o que faço Só pensa em nós dois Não tem mais Eu volto Junto pra saudar Minha felicidade É estar aqui O mundo oferece Sonheira Amor de verdade Amor de verdade É tudo o meu rancho Na minha querência Da minha existência Essa felicidade Amor de verdade E agora Valdir Vamos chorar por amor Como é triste viver tão sozinho Eu não sei de onde vem tanta dor Quem não sofre não sabe o que sei Coração doente Coração doente Chorando de amor Como eu era feliz em teus braços Todo amor que eu tinha eu te dei Como um sonho que te trouxe a mim De mim te levou Sozinho eu me criei Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Implorei tantas vezes a Deus Até mesmo pedi pra morrer E será que eu fiz sofrer E será que eu fiz esse mundo E até mesmo a morte Não quis te viver Já morei em outra terra de estar Procurando por amor Procurando esse amor esquecer Não há nada que apague a sagrada Tanto maltrato que o pobre viver Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer Hoje eu canto pra esquecer A ingrata que me faz sofrer E a valsa das flores chegando aí Sucesso! Foi numa valsa das flores Com uma moça eu dansei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Que confessei meu amor Fiz os seus olhos chorar E com o coração ferido Ela disse querido Eu já me casei Para não me dar esperança Gostou minha aliança Na mão que afoguei Casamento é sagrado Ela casou sem amor Ela casou sem amor Mas não podia trair Pra consolar minha dor E com a valsa das flores Sou doce dos braços meus Tão carinhosa me olhou Chorando me disse adeus Hoje toca A valsa das flores Com tantos amores Alegra rodar Uma moça Que entrega uma flor Eu lembro aquele amor Que não vai mais voltar Oh, oh 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 Ai fica junto E contigo eu me amado Pois teu cheiro Teu sabor E me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, oh Vem bailar Vem dançar Só de um pouco Bom demais É você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor Por favor Não liga Ai fica junto E contigo eu Me amado Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oh, oh Vem bailar Vem dançar Só de um pouco Bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Que a lança Te encher de beijos Ui Só não é bom Quando você diz Que vai embora Mais um sucesso Chegando aí Aquela dos olhos negros Quando eu olho em teus olhos Todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo Eu queria dar um beijo Nessa boquinha bonita Aquela Aquela dos olhos negros Que deixa louco Aquela dos olhos negros Que deixa louco Quando eu olho em teus olhos Todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo Nessa boquinha bonita Nessa boquinha bonita Nessa boquinha bonita Quase morto de desejo Em estar entre teus braços Escutar que um dia me diga Vida minha te quero tanto Aquela dos olhos negros Aquela dos olhos negros Que deixa louco Aquela dos olhos negros Que deixa louco Eu queria ser amado e acariciar de tudo E dizer no teu ouvido, tem um coração que te ama Aquela dos olhos negros me deixa louco Pois tem todas as coisas que me provocam Com seu olhar meu coração se alvoroça Aquela dos olhos negros me deixa louco Arriba! A última Jair Magatura 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 O balancinho que tá bem bom Aí gente Aquela dos olhos negros me deixa louco Capaz Pra ela quero mudar as mais lindas rosas Deu uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mudar as mais lindas rosas Deu uma carta dizendo as mais lindas coisas